Fala Piazzi Gurios do Youtube, tudo bem com vocês seus curioso? Sejam bem vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de assistir o vídeo se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho para que você seja notificado assim que eu postar um novo conteúdo. Vídeo de hoje sugerido pelo Bartclips Quanto ganha Mega Dragon Gameplay? Mega Dragon Gameplay está atualmente com 1.250.000 inscritos O vídeo mais recente foi há 11 horas atrás com 689.000 visualizações Realizando o sonho da calça angelical Esse aqui foi o vídeo mais recente postado do canal até o momento Já que nós vemos os vídeos mais assistidos do canal O vídeo mais visto de todos até o momento foi há 1 mês atrás Um milhão de visualizações Nova atualização Fim dos Hackers chegou Esse foi o vídeo mais visto do canal até o momento E olha só, o primeiro vídeo foi postado há 1 ano atrás 31 mil visualizações Como estar participando dos sorteios na Streaming Craft com conta confirmada e virar EDM do canal Esse aqui foi o primeiro vídeo postado então Mas agora chega de enrolação e vamos ao que todos querem saber Quanto ganha Mega Dragon Gameplay? Com 436 vídeos carregados 1.250.000 inscritos E um total de views que passa de 62 milhões de views Os ganhos do canal variam entre 3.300 até 52.800 dólares por mês Convertendo esses valores para real O valor mínimo estimado é de R$ 17.622 Lembrando que os ganhos são somente com as propagandas aqui no Youtube Já que nós temos uma estimativa anual de ganhos Mais de R$ 211.000 E aí seus curiosos, o que vocês acharam dos valores mínimos estimados? R$ 17.622 Pila por mês Valor muito bom né? O que vocês acham desses ganhos? Comenta aí embaixo então que eu quero saber a opinião de vocês E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E aí seus curiosos Os vídeos postados aqui são sugeridos pelos inscritos Se você quiser algum conteúdo deixe nos comentários E assim que possível eu posto o vídeo aqui no canal ok? O quanto ganha de hoje foi esse E até o próximo vídeo Tchau